Olá, hoje eu quero apresentar para você mais uma grande parceria firmada entre a Prefeitura de Ibirité e o Governo do Estado, também junto ao Judiciário. Do meu lado está a doutora Daniela Cunha. Ela é a juíza da segunda vara criminal da comarca aqui de Ibirité e vai falar para nós hoje o benefício dessa grande parceria que foi ter trazido para Ibirité o CEAPA, Centro de Alternativas Penais. Boa tarde doutora. Fala para a gente um pouco desse benefício. Bom, a CEAPA aqui em Ibirité, ela representou um avanço muito grande no ponto de vista da execução das penas aqui na comarca, porque ela parte de uma perspectiva que vai além da mera punição aos sentenciados e permite uma ideia de responsabilização daquelas pessoas. Além dela fazer com que o cumprimento da pena seja mais efetivo, ela trabalha com uma visão diferente, que é mais coerente com os princípios da Constituição e também com as diretrizes da lei de execuções penais. Então, a atuação da CEAPA permite que a gente cumpra de uma maneira melhor, mais eficaz e com uma visão nova e diferente as disposições da lei da Constituição. E do ponto de vista ainda preventivo, por assim dizer, eles atuam também com a questão de grupos reflexivos, que é importantíssimo do ponto de vista de prevenção de novas condutas e da conscientização das pessoas para que aquilo gere uma reflexão e uma mudança efetiva. Porque não se trata só de punir, se trata de criar uma nova consciência e a partir da responsabilização fazer com que isso gere um impacto relevante no município, nos cidadãos e em todas as pessoas, mesmo naquelas que não estão em cumprimento de pena. Bacana. Agora fala para a gente, quais penas são essas? Porque muita gente fala assim, pena mais grave, mais leve? Não, geralmente atuação, quem pode falar melhor sobre isso naturalmente são os profissionais e as profissionais da própria CEAPA, né? Mas o que eu posso adiantar é que quando a pessoa é condenada a uma pena menor, a lei possibilita, às vezes, que essa pena seja substituída, por exemplo, por uma pena de prestação de serviços. Em vez de ela cumprir a pena de liberdade, ela tem a oportunidade de cumprir essa pena prestando serviços. E a CEAPA atua fazendo a fiscalização, o controle, o encaminhamento e o acompanhamento desses cumpridores dessas penas de prestação de serviços. E, além disso, em alguns casos também eles fazem o que a gente chama de grupos reflexivos, que são de pessoas que se envolveram, ou pelo menos foram acusadas, ou foram condenadas, ou foram acusadas da prática de alguns delitos. Geralmente, delitos envolvendo violência doméstica, drogas, crimes de trânsito. E existe uma metodologia para que essas pessoas passem pelos grupos reflexivos, a fim de que elas se responsabilizem, criem uma consciência, para evitar, como eu disse, para ter uma nova visão e evitar também casos de reincidência. Bacana demais. É isso aí, então. Mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 3079-6087. Ou procure um de nossos equipamentos sociais, que estamos aqui à disposição de servir e atender você. Prefeitura Municipal de Ibirité, uma administração humana.